Eu não te vejo, mas eu sinto tua presença Quero tocar-te e sentir o teu tocar A tua mão me guiará no teu caminho Dentro do teu propósito eu quero estar Nunca me deixe desviar do teu olhar Tua palavra é o pão que me alimenta Pão vivo que desceu do céu O grande Deus é Manoel Príncipe da paz Santo, oh, 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 oh O Cordeiro Santo, Deus Emmanuel Nunca me deixe desviar do Teu olhar A Tua Palavra é o pão que me alimenta Tão vivo que desceu do céu O grande Deus Emmanuel Príncipe da Paz Santo, oh Santo Oh Santo, guarda de Israel Santo, somente Ele é Santo O Cordeiro Santo, Deus Emmanuel O Teu nome é Santo Emmanuel, pra sempre Santo Tu és maravilhoso, excelso Quero exaltar o Teu nome, ó Senhor Jesus Santo, oh Santo Santo, oh Santo Guarda de Israel Santo Somente Ele é Santo O Cordeiro Santo, Deus Emmanuel O Cordeiro Santo, Deus Emmanuel